E o transporte coletivo tem sido alvo de várias reclamações durante a pandemia. Hoje o Ministério Público de Sergipe realizou fiscalização nos terminais de integração. O Ministério Público de Sergipe empreendeu mais uma fiscalização em terminais de integração da cidade de Aracaju através do serviço do GSI para que pudéssemos fazer uma avaliação do cumprimento efetivo da ordem judicial no que pertinhe da maior dignidade à população que está sendo transportada. Em alguns exemplos foram detectadas inadequações que serão apresentadas à autoridade judicial porque há uma multa determinada para o não cumprimento na ordem de mil reais, podendo chegar até um milhão de reais na estimativa final. E o Ministério Público continuará nessa ordem fazendo essas fiscalizações, encaminhando aos autos processuais todas as inadequações que forem encontradas para ver se assim a gente consegue dar mais dignidade a essa população que precisa fazer uso do transporte urbano na cidade de Aracaju.